tem um dos sistemas mais predatórios, mais abusatórios. Abusa? Bem-vindos a mais uma edição de Blood Blades, o seu programa de debate de World of War. E, galera, Diablo Imortal finalmente foi lançado. E, infelizmente, quando a gente acha que nada pode piorar, a gente sempre é surpreendido com algo muito pior do que a gente imaginava. Diablo Imortal tem um sistema de monetização mais agressivo, mais predatórios, mais abusador dos jogadores que eu já vi desde que eu comecei a jogar videogames. Não é uma questão do jogo ser pay-to-win ou não. O jogo é muito mais do que apenas pay-to-win. eles conseguem pegar todos os sistemas ruins, predatórios, para abusar do jogador e colocar dentro de um jogo só. E eu queria conversar aqui com vocês hoje, porque tem muita gente, principalmente da comunidade de World of War. que está achando que isso não tem nada de mais, que isso é só do Diablo. Galera, o Diablo Imortal, principalmente o sucesso do Diablo Imortal, pode, pode indicar para a gente o que a gente pode esperar do futuro da Blizzard. Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal, que é o No Ping. O No Ping é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O No Ping, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com o desconexo. E, além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos, e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o No Ping sem pagar nada por 7 dias, e se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESSE. Só isso, galera. Galera, para começar, eu não vou explicar aqui quais são os modelos de modização, o que tem o Diabo e Morto. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, e vocês podem ver que eu explico tudo como é que funciona e como é que é o modelo predatório. Porque não é uma questão do jogo ser pay to win, não é uma questão do jogo vender coisas na loja. É um negócio absurdo. Sabe? É sistema em cima de sistema, em cima de sistema, em cima de sistema, em cima de sistema. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Imagina. Imagina o seguinte. Você faz uma raid no World of Warpest e dropa dois itens, não é? Quando você faz uma raid com 20 jogadores, você mata o boss e dropa três itens. Três itens. Agora, imagina que você possa comprar um item na loja, que se você comprar esse item e você ativar na raid, em vez de dropar três itens, vão dropar seis itens. Só que não vão dropar seis itens, vão dropar seis itens lendários. É isso que o Diablo Immortal tem. Só que não é só isso. Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é só um exemplo. Imagina que dropa a espada lendária do Ilidan no World of Warpest e a chance de você pegar é 0,01. Porém, se você comprar um outro item na loja, você tem 100% de certeza que vai dropar a espada do Ilidan. Sim, 100% de certeza que vai dropar a espada do Ilidan. Porém, a espada do Ilidan tem rating. Isso é, ela pode vir com o E-Level 100, 120, 150, 100... Ela pode vir com o E-Level 1, 2, 3, 4, 5. Então, mesmo que você gaste dinheiro, pode cair a espada do Ilidan 1 e o E-Level 1. E você vai ter que gastar de novo. Enquanto isso, jogador grátis, ele tem uma chance 0,01 de pegar a espada do Ilidan. E essa espada funciona tanto na Raid quanto no PNP. Tá bom? Agora, o que me fez fazer esse vídeo, trazer esse vídeo, o que me fez fazer esse vídeo, o que me fez gravar esse vídeo, é porque eu tô vendo muita gente da comunidade World of Warpest dizendo que não tem nada a ver com isso, que não importa, porque isso é diabo. Galera, como eu falei na introdução, O que que vocês acham que vai acontecer com a empresa quando ela percebe a quantidade de dinheiro que ela consegue sem fazer nada? Porque no World of Warpest, a Blizzard, ela tem que lançar, a cada seis meses, ela tem que lançar um novo conteúdo, senão os jogadores param. No Diablo e Morto, é só ela fazer uma nova gêmea que as pessoas vão dar mais 100 dólares pra ela. O que a gente tá vendo, e só pra deixar claro, isso não quer dizer... A discussão não é que a Blizzard vai pegar o sistema do Diablo e Morto e colocar no World of Warpest. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que ninguém tá dizendo. O importante dessa discussão é o seguinte. Nós temos que pensar com a cabeça do executivo. Porque esse modelo predatório não foi por acaso. Isso foi pensado. Isso foi analisado. Isso foi feito porque os analistas, os psicólogos dentro da empresa, os designers focados em modificação, pensaram. Qual sistema nós podemos colocar pra trazer o máximo de dinheiro pra gente, mesmo que destrua a imagem da empresa, o nome da empresa e até a boa vontade de jogador? As pessoas que autorizaram esse sistema são as mesmas pessoas que autorizam as coisas do World of Warpest. As pessoas que pensaram, o marketing, o financeiro que fez isso, são os mesmos que fazem o World of Warpest. Mais uma vez, não quer dizer... E eu acho isso possível de acontecer, de pegar o mesmo modelo e colocar dentro do outro. O importante da nossa discussão aqui é o seguinte. Você, se fosse a sua empresa, se fosse você o diretor, e você visse a quantidade absurda que você está pegando no Diablo e Morto e no Hearthstone, porque a gente não fala muito Hearthstone, mas o Hearthstone, nos últimos anos, ele está cada vez ficando também mais agressivo que o modelo de humanização. Com pouco esforço, você não acha que isso pode ser levado, o conceito, pra dentro do World of Warpest? Você não acha que a Blizzard, ela pode começar a imaginar ideias pra colocar isso dentro do World of Warpest e do Diablo 4? Você, hoje, acha que o Diablo 4 não vai ter uma humanização muito agressiva, não como o Diablo e Morto, até porque o jogo no Baio tem uma desculpa de ser jogo no Baio. Mas você acha que ele vai vender só cosmético realmente? Vendo a grana que está recebendo? Eu não acho que o World of Warpest vai ter loot box. Agora, o que a gente, são duas discussões que a gente tem. Primeiro, onde você acha que a empresa vai realmente focar? Qual vai ser o foco? Aonde que ela vai direcionar os seus recursos e o seu dinheiro? Aonde a grana está entrando? Com o menor custo possível? Ou onde você gasta uma grana absurda pra fazer uma expansão, as pessoas jogam um mês depois de parar de jogar e você tem que ficar correndo atrás do jogador, tem que ficar pedindo desculpa do jogador? Se você fosse o dono da empresa, o que você faria? Mas segundo ponto, será que a partir de agora a Blizzard, ela não vai começar a analisar maneiras de tirar o máximo do dinheiro do jogador? Até porque ela já faz isso. Eu já venho falando com vocês aqui há mais de dois anos que hoje a assinatura não serve pra nada no World of Warpest. Hoje a assinatura, o modelo de monetização do World of Warpest não é assinatura. Hoje o que importa é o familiarizado ROE. Quando a gente fala de cliente não é exatamente ROE, mas tudo bem. Eu esqueci o nome da palavra quando a gente fala de cliente. Mas basicamente é quanto cada jogador te dá dinheiro por mês. Isso são palavras de próprios funcionários da Blizzard que quando foram demitivos conversou e explicaram isso. Que hoje eles analisam não quantos assinantes eles têm, mas quanto cada jogador traz pra empresa. O que isso quer dizer? Quanto cada jogador gasta comprando montaria, comprando Transmog, comprando serviços. Hoje o importante pra empresa é maximizar o valor mensal que o jogador traz pra empresa. e não necessariamente o conteúdo em si. E isso já vem acontecendo no World of Warpest. Por que vocês acham que cada vez mais a gente vê montarias, a gente vê itens dentro da loja do jogo? Por que a gente vê cada vez mais raças aliadas que você compra um boost, que você compra uma troca de raça, uma troca de facção dentro do jogo? Por que a Blizzard deixa servidores falidos e não libera uma troca de reino de graça? Porque tudo isso paga. Isso já está acontecendo. E qual o impacto se tem no jogo? Em vez de ela gastar tempo, dinheiro, fazer uma montaria linda pro jogador, ela gasta tempo, dinheiro, botando uma montaria linda pra quem paga na loja. Só que o problema é que a gente já paga uma mensalidade. A gente compra o jogo, paga a mensalidade, ainda tem coisa na loja. Hoje, se você for parar pra analisar, a mensalidade não se justifica mais no World of Warcraft. Em outros jogos, você tem o Game Pass, a mensalidade é quase como se fosse um Game Pass, correto? É um Game Pass. Só que a diferença é que nos outros jogos, você paga um Game Pass e ganha coisas. No World of Warcraft, você paga a mensalidade e não ganha nada. Você ganha conteúdo a cada seis meses. É um Game Pass. Imagina um jogo que tem um Game Pass, que você tem que pagar, todo mês, 40 reais, mas você só ganha conteúdo daquelas seis meses. Alguém ia pagar esse Game Pass? A gente paga. A gente paga. A gente paga um Game Pass que só recebe conteúdo em seis meses. Quando recebe seis meses? Sacou? Então, primeiro, a mensalidade não tem retorno de conteúdo para o jogador mais. O jogador não recebe pelo valor da mensalidade. Agora, o segundo ponto. O que a gente pode ver no futuro é, cada vez, a Blizzard, criar sistemas agressivos de monetização dentro do World of Warcraft, não iguais, e eu quero ressaltar isso pela terceira vez, porque eu tenho certeza que eles falam, ah, mas no World, eles nunca vão colocar no Xbox. Não é isso. Eles não vão colocar no Xbox, porque eles sabem que se colocar, o jogador para de jogar. Agora, eles podem colocar outras coisas. Alguém vai te surpreender se ela criar uma assinatura premium? Uma assinatura premium? Que te dá montaria, que te dá mascote, te dá transmog? Alguém vai ficar chateado se é uma assinatura premium? Até porque, um tempo atrás, ela chegou a fazer uma pesquisa de assinatura premium. Alguém ia ficar chocado se ela começar a colocar as melhores armaduras na loja do jogo? Até porque, vamos falar sério, a grande maioria que joga o World of Warcraft hoje, se a Brisa tirar as montarias, tirar as armaduras do jogo e colocar na loja, o pessoal vai continuar jogando, porque a gente tem essa ligação com o jogo, a gente gosta mais do jogo, independente do que a Brisa fizer, a gente vai continuar jogando. Quem ainda joga, vai continuar independente do que ela fizer. E ela sabe que é muito difícil ela trazer o jogador de volta, principalmente o novo jogador. Trazer novo jogador para jogar World of Warcraft é muito complicado. Então, é mais interessante para ela tentar o quê? sugar o máximo dessa galera que ainda gosta do jogo, que não consegue parar de jogar, enquanto ela não consegue parar de jogar. E é isso que ela está fazendo. O Diabo Imorto é para a gente acender uma luz amarela, não a vermelha ainda, mas acender uma luz amarela. Vermelha é para o Diabo, né? Mas uma luz amarela do que pode acontecer daqui para frente no World of Warcraft. É muito difícil o executivo ver a grana que está entrando com o Diabo Imorto sem literalmente eles terem que fazer nada. O jogo já foi lançado, já está pronto. Sacou? O jogo já está pronto. Eles não precisam lançar nova raiva, não precisam lançar nova raiva, não precisam fazer nada. É só deixar as pessoas lá pagando para pegar as gemas lendárias. Só isso. E o pessoal vai continuar pagando. O pessoal vai continuar jogando. E parar e olhar que vale a pena investir no World of Warcraft, eu jogo nesses tipos. Sim. E trazer esse conceito absurdo, exploratório, sabe? Abusatório. Abusatório. Abusador. Do Diabo Imorto para dentro do World of Warcraft. A Blizzard, ela não vai colocar... Algo que está sendo ingênuo, mas eu acho que ela não vai colocar a Loot Box no jogo, porque o jogador não iria aceitar. Loot Box, eu acho que o jogador não iria aceitar. Outras coisas, eu acho que ele aceitaria. Loot Box, eu acho que seria o limite, assim, na maioria dos jogadores. Colocar um tipo de Loot Box dentro do jogo. Agora, com certeza, ela vai começar a pensar, ela vai começar a analisar outras maneiras de tirar o máximo o dinheiro e a palavra-chave. fazendo o menos possível do jogador. Que, afinal de contas, galera, Shadowlands é a pior ou uma das piores expansões e bateu o recorde de venda. A receita da empresa continua a mesma. Apesar de todos os problemas, apesar dos jogadores parando no jogar, como é que a Blitz conseguiu manter a receita do WoW com menos jogadores? Porque os jogadores ficaram, então, cada vez, gastando mais dinheiro. Então, ela já está usando isso. O mais engraçado é isso. Que o pessoal, ah, a gente não tem que se preocupar com o Diabo Morto, porque isso nunca vai chegar ao World of War. Isso já chegou. Isso já chegou. Isso já acontece há dois anos. Só que não é uma maneira direta. O truque dessas empresas é mudar o sistema sem que as pessoas percebam. Porque ela não faz isso claramente. Hoje, qual jogo vende a espada por pau mais 15 na loja? Elas não fazem isso que isso pega mal. Aí, o que ela faz? Não! Você compra o Orbe, aí, com o Orbe, você compra o baú e dentro do baú pode ter a espada por pau mais 15. Então, é mais ainda. Porque se tivesse a espada... Antigamente, reclamava de jogos que você podia comprar a espada por pau mais 15. Hoje, você paga o mesmo dinheiro não para comprar a espada, para ter uma chance de comprar a espada. Para ter uma chance de ganhar a espada. Antes, você gastava 100 dólares e você comprava a espada e matava todo mundo. Hoje, você compra o item para ter 1% de chance de pegar a espada. Mas, como não é direto, as pessoas acham que não é pay to win ou que não é loot box. Galera, é. É. E lembre-se, ainda tem o Outlook. A grana que a Blizzard consegue com o Outlook, ela conseguiu fazer... O brasileiro pagar 20 dólares pela mensalidade ele achando que está sendo malandro e não está pagando nada. Ele não está pagando nada, né? Porque, para explicar mais uma vez, quando nós pagamos a mensalidade com o Outlook, nós não estamos pagando nada. Mas, alguém no mundo comprou aquele Outlook por 20 dólares. Então, em vez da gente dar 7 dólares, que você pega o valor em real, 40 reais, transforma em dólares, vai dar mais ou menos 7 dólares. Vai redondando para 7 dólares. Quando você paga em reais, você está dando para a empresa 7 dólares. Quando você compra o Outlook, e você está dando para a empresa 20 dólares, por que a empresa diminuiria o valor da mensalidade para, em vez de ela receber 20 dólares, receber 6 dólares, 5 dólares, um valor justo para a mensalidade para a gente? Por que ela faria isso? Não tem porquê. Quanto mais cara ficar a mensalidade do jogador brasileiro, mais gente vai comprar com o Outlook e mais dinheiro ela vai ganhar. em vez de a gente pagar 7 dólares para a mensalidade, em vez de pagar 15 dólares que o americano paga, a gente é mais valioso ainda porque a gente paga 20 dólares. Então, não se espantem se nos próximos meses começarem a surgir ideias de novos sistemas de monetização, seja na loja, seja vendendo, seja com assinatura premium, seja em outras coisas, mas o mais importante, tirar o máximo de dinheiro, o nickel and dime, que o americano fala muito, pegar todos os centavos do jogador, pegar cada centavo do jogador para jogar World of Warcraft. Por quê? Porque aí ela inventa como tem no Diário de Mó. Pô cara, é só 90 centavos. Ah cara, o baúzinho é só 90 centavos. O que custa pagar 90 centavos? Aí você caixa 90 centavos. Aí você paga a mensalidade e caixa 90 centavos. Ah, mas é só 90 centavos. Aí você compra um segundo. Ah, mas é só um terceiro. Ah, mas é só 90 centavos. Ah, já que eu vou comprar três, eu não vou comprar 90 centavos. Vou pagar logo o pacote que é 15 reais. Porque 15 reais se eu fosse comprar de um em um, eu ia comprar 15. Mas se eu pagar 15 reais, eu ganho 20. Então vale a pena. Pô, mas ao invés de pagar 15, eu vou comprar logo 50, né? Porque eu vou comprar mesmo, eu vou comprar logo 50. Porque ao invés de eu ganhar 50, eu vou ganhar 70. Vale mais a pena. Heartstone. Heartstone. Tá bom? É isso galera. Não fiquem achando que por ser de Arme Morton um jogo para celular, isso não vai ter impacto na Blizzard. Por quê? Essa mudança de monetização que a gente está vendo no World of Warcraft há dois anos, ela veio principalmente por causa do Heartstone. Quando a Blizzard percebeu que ela conseguiria ganhar muito dinheiro fazendo nada no Heartstone, ela começou a trazer esse novo modelo de monetização para os outros jogos. Então o próprio Heartstone já mostra para a gente que jogos mobiles tem impacto sim nos outros jogos e já teve impacto sim no World of Warcraft. E o sucesso de Arme Morton pode sim mostrar para a gente, pode sim indicar para a gente mais mudanças para o futuro. o que nós podemos fazer como jogadores? Cara, ficar atento e não aceitar a exploração, o nível absurdo, o nível exagerado e predatório de monetização do Diablo Immortal dentro do World of Warcraft. Não o Lootbox. A gente tem que olhar nas interlinhas porque fica olhando só para o... Ah, não tem o Lootbox? Pode. Não, cara. Tem outras coisas que podem ser piores que o Lootbox que a gente não está vendo. Tá bom, galera? É isso, tá? Eu sei que vai gerar polêmica, eu sei que vai gerar discussão, mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso tudo. Galera, o que vocês acham sobre toda a discussão, sobre toda essa monetização? Vocês acham que o Diablo Immortal vai trazer impacto sim para o World of Warcraft? A Blizzard vai trazer conceito Diablo Immortal para dentro do jogo? Se ela vai trazer, o que vai acontecer? Vocês estão preocupados? Vocês não estão preocupados? Qual que é o limite para vocês? Olha, a Blizzard pode ir até aqui. Lootbox é o meu limite. Colocou o Lootbox, acabou. O que é o limite para vocês? O que é o limite? E o que vocês acham que ela vai fazer? Vocês acham que ela vai colocar o Lootbox? Acho que ela vai colocar venda de itens para você comprar? Acho que ela vai colocar uma assinatura prima? O que vocês acham que ela vai colocar a partir de agora com o sucesso de Diablo Immortal e do Raston dentro do World of Warcraft? Escreve aqui embaixo, deixe comentário porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe comentário se inscreva aqui embaixo. Sua opinião para o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.